Jogar com um Dida, dois Capu, três Antônio Carlos, quatro Aldaí, seis Roberto Carlos, César Sampaio é número cinco, oito é Vampeta, dez é Rivaldo, onze Zé Roberto, Edilson é número nove, sete amoroso. O técnico Vanderlei Luxemburgo. Aí você viu a escalação do Brasil, agora você vai conferir aqui na PSN a escalação da equipe do Equador. Um é Cevadios, quatro Bela Cruz, seis Capurro, três Poroso, cinco Ivão Tado, sete Obregão, oito Blandon, vinte Tenório, dez Aguinaga, nove Graziani e onze Delgado. O técnico Hernan Dario Gomes. Tudo praticamente pronto no estádio do Morumbi, o trio de arbitragem é todo da Colômbia. Henrique Cervantes é o árbitro Jorge Arango e Wilson Daniel, seus assistentes. Aí você vê a equipe do Equador toda unida e ao fundo o time brasileiro já postado as últimas observações de Henrique Cervantes. Brasil que enfrentou a equipe do Equador nas eliminatórias para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Isso foi em 1993, o Brasil aqui em São Paulo venceu 2 a 0 e empatou em Quito 0 a 0. Aí você vê mais uma vez Vanderlei Luxemburgo, o estádio do Morumbi com um excelente público. Cerca de 60 mil torcedores tentando empurrar a seleção brasileira na sua segunda partida nas eliminatórias da América do Sul. Tudo pronto e começa a rolar a emoção no campo da PSN. Para você, Brasil e Equador é o nosso futebol, futebol da América do Sul. Você curtindo com a gente aqui na Paixão no Esporte, diretamente do estádio do Morumbi. Aí está Roberto Carlos, é a primeira tentativa de ataque da equipe brasileira. Roberto Carlos o toque atrás para Aldair. Faz a inversão de jogada buscando o Cafu. Bola muito comprida, mesmo assim recebe Cafu, se manda Cafu. A equipe brasileira que deve partir para cima do Equador. Olha o Edilson, já limpou o Edilson. Falta de vencida, vem o cruzamento, a bola vai passando. Amoroso na cabeça, vem o corte, o primeiro escanteio brasileiro aqui no Morumbi. Você viu ali a primeira tentativa de Amoroso. E daqui a pouquinho isso é assunto para Mauro Betting. Hoje São Paulo amanheceu com a polêmica. Ronaldinho Gaúcho, está gorducho ou não está? Por isso, Amoroso garantiu a sua presença na equipe titular. Mas daqui a pouquinho o Mauro Betting vai comentar esse assunto para você. O Mauro Betting é o nosso convidado especial. Está aí o Edilson. Vamos para a cobrança do escanteio. É o segundo bom momento da equipe brasileira. Roberto Carlos na cobrança. A bola aberta, sai o goleiro Cevalos para fazer o corte e fica com ela. Quando passamos de um minuto nesse primeiro tempo, Mauro Betting. O Brasil sai com Amoroso e deixa na reserva Ronaldinho Gaúcho. Que dormiu quase como titular, apesar que a mudança foi na noite de ontem. E o Ronaldinho no banco porque a comissão técnica brasileira disse que o Ronaldinho Gaúcho estaria gordo acima do peso com relação ao pré-olímpico. Como é que você vê essa escalação da seleção brasileira a partir de hoje entre Brasil e Equador, quando Equador tem uma cobrança de falta? Olha, depois da cobrança, Théo, porque o Poroso bate muito forte, o Aguinaga bate como seu grande ídolo Zico, a lance perigosa. Ali está o jogador Aguinaga. Você vê o número 3, o Poroso, esse cabeludo aí, Aguinaga. É ele quem tem a cobrança. Aguinaga. Aí está a cobrança. Bola perigosa que passa à direita do goleiro de Ida. Olha, Théo, quanto ao lance, a gente quer ver o grande ídolo do Aguinaga. É o brasileiro Zico. Você viu um jeitão que ele bate essa falta, né? Com muito efeito alazico. Essa questão vale mais do que pesa, na verdade. Não é o Ronaldo Gorducho, não é um Léo Marinho, com seus dentes grandes e gordinho. É um grande jogador. E eu só acho que faltou um pouco mais de tato ao Vanderlei Luxemburgo, que tanto tem isso. Não era questão para você levar para frente. Era uma questão interna. Se eu podia falar que por uma ordem tática ou técnica, ele escalava amoroso à frente. E fosse com o amoroso, fosse com o Ronaldo, fosse com o Elber, o Brasil estaria muito bem servido, como deverá estar aqui no Marendi. Aí você viu a recuperação da equipe do Equador. O toque à frente para o Delgado. Melhor para o Brasil. Sai jogando com o Roberto Carlos. Tem liberdade o Brasil até aí. Até entrar no campo do Equador. Esse aí é Zé Roberto. O toque à frente para Rivaldo. Edilson. Zé Roberto. Vampeta. Para. Olha, está aberto o Roberto Carlos. que está aí o Roberto Carlos, com muita liberdade por enquanto. Se manda Roberto Carlos, limpa a jogada. Para lá, para cá, Rivaldo tentou o toque do calcanhar. A recuperação do Equador. E o banco do Equador fica ali o tempo inteiro gritando com a sua equipe. Vai subindo aí o Galacruz. Bom jogador do Equador. Vampeta. Mandou seguir o lance. Henry Cervantes, o árbitro colombiano. Tentou o lançamento do Vampeta. Era para o Edilson. Aguinaga. Esse é o craque. É o cérebro desse time do Equador. Tem 31 anos de idade. Vai encarando aí sua terceira eliminatórias. Tenta sair do Equador. Se fecha todo o Brasil. César Sampaio. A primeira participação do César Sampaio no jogo. A bola para o Cafu. Excelente lançamento para o Edilson. Vai se mexendo amoroso. Vai encarar o Edilson. Para lá, para cá. O Edilson sai o cruzamento e ganha escanteio a equipe brasileira. Vai ser essa jogada do Brasil jogada em diagonal. Porque a linha do Equador continua jogando assim essa defesa. Joga quatro zagueiros em linha. Dando espaço para quem jogar com habilidade e velocidade. Contando até com o erro da arbitragem. Começa bem o Brasil. Mal a zaga do Equador. E o Vanderlei parece que não está satisfeito com o posicionamento não. Você vê ele apontando. Aí você tem amoroso. A marcação em cima do amoroso de la Cruz. Vem a cobrança. A bola vai sobrando. Amoroso. Tranquilidade para o goleiro Cevádeos. 29 anos de idade. Joga no Barcelona de Guayaquil. Um detalhe para você o Cevádeos. A recuperação do César Sampaio. Vem Cafu. Faz o domínio. O toque atrás. Põe para correr. Antônio Carlos. Vai saindo. O jogador Cafu. Vampeta. Limpa a jogada. Vampeta. O toque para o César Sampaio. Vai se mandando o Zé Roberto. É para ele. Passando nas costas. O Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos. Zé Roberto. Para lá, para cá. Fica pedindo a pauta. A marcação do Tenório. Limpou o Zé Roberto. Excelente jogada para o Brasil. Tentou. O toque no meio amoroso. Era para o Edilson. A recuperação do Blandon. Aí está o Delgado. Sempre o mais avançado dessa equipe do Equador. Esse Aldaí. Vampeta. Olha o lançamento para o Edilson. Apareceu o Dela Cruz para fazer o corte. Tem mais Brasil. Já passamos de 5 minutos nesse primeiro tempo. Zero Brasil. Zero Equador. Eliminatórias da América do Sul para você. Diretamente do estádio do Morumbi em São Paulo. Roberto Carlos. Se manda Roberto Carlos. Era para o Zé Roberto. Tenório. Mais uma vez Roberto Carlos. Agora sim um toque no meio para o Rivaldo. Ficou pedindo a pauta. Não marcou nada o Henry Cervantes. Esse é Aguinaga. Esse se conhece. Jogador do Necaxa do México. Caiu Aguinaga. Vem buscar jogo o Dela Cruz. E arremesso lateral para a equipe do Equador. Está certo a equipe do Equador. Dá esse espaço para o Brasil começar a marcar do seu campo, Mauro Betting. Não. Tem que marcar a frente. Até porque o Equador joga com o mesmo esquema tático. Olha lá. Olha só o Equador. É um perigo. O Dida. Ali o Graziani. Graziani. O jogador argentino naturalizado. E perdeu o primeiro bom ataque do Equador. Primeiro bom ataque. O Equador tem essa vantagem. Até pela característica do técnico da Colômbia. O Hernandario Gomes. Que dirige a seleção do Equador. Ele joga com dois homens à frente. E um homem de ligação com a Alguinaga. No papel, taticamente, o Equador joga como a seleção brasileira. A diferença é técnica. E até por ser técnica, não pode o Equador dar tanto espaço como está dando aqui para o Brasil trabalhar a bola. Aí você vê que o Brasil até aí vai tocando a bola. César Sampaio. Excelente para o jogador Edilson. Se manda o Edilson para cima da marcação. Em cima dele. Vai embora o Edilson. Toque mais atrás. Aí vai saindo o time do Equador. Ali vai passando o jogador Graziani. Aguinaga. A tentativa para o Graziani. Melhor para o Aldair. Vampeta. É o início de jogo. Você curtindo aqui na PSN. Excelente bola para o Amoroso. Do jeito que ele gosta. Só que agora já tem três em cima do Amoroso. E a falta marcada pelo Henry Cervantes. Fica no chão o jogador Amoroso. E sai o primeiro cartão amarelo. Ali fica sinalizando o Henry Cervantes. Você vê se levantando o Amoroso. A preocupação do goleiro Cervantes. Aí você viu a falta do Tenório. Na realidade ele não tirou cartão amarelo não. Ele apenas levantou o braço. Nada de cartão amarelo. E dos 71 gols do Brasil com o Vanderlei Luxemburgo. Quatro foram em cobreças de falta. Nenhuma com o Roberto Carlos. Mas uma com o Rivaldo. Quem sabe agora Roberto Carlos. Mas o Rivaldo também está ali próximo a bola. Rivaldo vai colocar. Roberto Carlos vai encher o pé. Aí você tem a visão da cobrança dessa falta. Rivaldo ou Roberto Carlos. Rivaldo a batida explodiu na barreira. Tem mais Rivaldo. Muito marcado agora o Roberto Carlos. Vai tentando pela esquerda ganhar arremesso lateral. Na chegada do Dela Cruz. O jogador do Liga Deportiva Universitária. 26 anos de idade. É a segunda eliminatória dele pela equipe do Equador. Livre para receber Roberto Carlos. Com muita liberdade aqui na esquerda. Acabou se desentendendo ali com o Tenório. Uma entrada mais dura. Agora vai se mandando. O Delgado. Lá pela esquerda. Aí não funciona. Aí a bola fica com o Antônio Carlos. Tenta limpar em cima do Delgado. Escorregou o Delgado. Gostou a torcida e o toque para Aldair. Vai saindo o Brasil. De pé também fica Hernandario Gomes. Que é o treinador da equipe do Equador. Ele que é colombiano. O Amoroso mais recuado. Sai da marcação do Tenório. Se manda o Amoroso. Toque a frente para o Edilson. Vai saindo o goleiro Cevádeos. Sai da área agora o Edilson. Mais atrás. Se quiser tem Roberto Carlos. Já quis. Está aí o Roberto Carlos. Descola o Vampeta. Cafu. Capitão da equipe brasileira. Para o Vampeta. Encara a marcação do Blandon. Melhor para o Blandon. Tenta botar a velocidade. Só tem na frente o Delgado. Por isso para. Olha. Faz a inversão. Mal feita. Melhor para o Roberto Carlos. Esse também é um problema. Não é Mauro? Quando o Equador pega a bola no seu campo. Quando o jogador levanta a cabeça. Não enxerga ninguém a frente. Mas agora tem Edilson. Dois em cima do Edilson. Rivaldo. Se fecha todo o Equador. Vem Roberto Carlos. Esse está com um pouquinho mais de liberdade. César Sampaio. Vampeta. Mais aberto tem o Cafu. Quis. Zé Roberto. Lá pela direita o Zé Roberto. César Sampaio. Só agora chega o Delgado. Fica tocando a bola o Brasil. Não encontra o caminho da área do Equador. Agora sim quem sabe. Tenta botar a velocidade. Mas o impedimento já está marcado pelo Wilson Daniel. E esse é um problema até o da seleção brasileira. Está funilando demais o jogo. E o Zé Roberto. Seria uma alternativa interessante pela esquerda. A gente quer ver o lance. Uma posição clara de impedimento do Cafu. O Zé Roberto. Hoje está jogando mais como se fosse um mês. E a direita como jamais atuou pela seleção. Então o Brasil está sentindo isso. Além da falta de uma jogada de penetração pelos lados. Tanto o Roberto quanto o Cafu estão muito atrás. Muito sem opção para apoiar. Ali você viu o Marcos e também o Ronaldinho. Ronaldinho que segundo informações lindas de Porto Alegre. Pensou até mesmo em deixar a seleção brasileira. Na noite de ontem. Depois que foi sacado da equipe titular. Para a entrada do Amoroso. Ali o Edilson. Mais uma vez o Roberto Carlos. No papel aí. Quem mais pegou na bola do Brasil. Roberto Carlos com certeza. Esse aí Cafu. Rivaldo fica recuado. Vampeta é que vai iniciar a jogada. Cafu. Olha só como se fecha bem o time do Equador. Aguinaga por baixo. Ali César Sampaio. Não marcou a falta não. Henry Cervantes vai saindo o time do Equador. E agora tem três contra dois. Se manda o Aguinaga. Vai passando o Grazieiro. Toque por cima. Gool é do Equador. Aguinaga é o nome da fera. Aos 11 minutos da primeira etapa. Aguinaga. Um lindo gol. Você vê novamente por cima do goleiro Tito. O segundo gol dele. Nessas eliminatórias. Malo Betting. E o primeiro dele de fora da área da seleção do Equador. Todos os seis gols de fora da área que o Brasil já tomou com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Poderiam ter dois digas no lance que nenhum deles ia conseguir pegar essa bola de grande qualidade. O gol é irrepreensível. O que dá para se discutir, Tel, é um time pegar a bola no meio campo como Equador e atacar três contra dois. É um problema que o Brasil costuma apresentar. E vai apresentar ainda mais hoje porque o César Sampaio faz a sua primeira partida com o Luxemburgo. Não está acostumado nem entrosado com o Antônio Carlos nem com o Aldair. O Brasil foi demais ao ataque e pouco produziu. E atrás deu todo o espaço para o Equador. E vai jogando, Malo Betting. Você conhece muito bem o futebol italiano. Vai jogando da mesma forma da equipe da Roma. Vai jogando em linha essa defesa brasileira com o Antônio Carlos e o Aldair. E com o agravante de que não há um terceiro zagueiro como há o Mangoni pelo lado esquerdo da equipe da Roma. Então fica uma zaga ainda mais exposta até porque o Brasil precisa buscar o jogo. E vai ter que buscar ainda mais, vai ter que entrar em campo o Brasil. E essa torcida de São Paulo é uma torcida exigente. Se não sair esse gol logo a situação pode se complicar para o Brasil. Está aí o Rivaldo. Vamos para a cobrança dessa falta pela equipe brasileira que vai perdendo no Morumbi para o Equador. 1 a 0, um golaço do Aguinaga. Está aí o Rivaldo para a cobrança da falta. O toque no meio, tira a zaga do Equador. Ali ficou o Aguinaga. Vai se mandando o Graziani. Olha só de novo a equipe do Equador com o Graziani. Já passou o Delgado, se manda o Graziani. E quem foi fazer essa cobertura foi o Roberto Carlos. É dizer, prova clara de que o Brasil ainda não está em campo ou está com a cabeça em outro lugar. Não se pode dar o espaço que o Brasil está dando. E não se pode afunilar o jogo como o Brasil está fazendo. Está certo que o Equador colocou o Edwin Tenório pela direita, o Blandão pela esquerda, só para marcar os laterais brasileiros. Mas além disso, o Brasil tem outras alternativas, pelo menos no papel. Em campo ainda não apareceu. E ali da Almadura, o Henrique Cervantes em cima do Tenório, que fez essa falta em cima do Zé Roberto. A torcida, por enquanto, vai apoiando o Brasil. Já passamos de 14 minutos. E agora começa a gritar Romário, que é o número 1 da torcida brasileira, mas longe de ser o técnico do Andalê Alexandre. Pois é, o Brasil com 14 minutos. A torcida apoiava até este momento e já começa a gritar Romário, Romário. Jogar em São Paulo, tem dessas coisas. Se o time não joga bem, a torcida cobra, pressiona mesmo. É o que vai acontecendo agora e já tem gente até vaiando o Mauro Betting. É verdade, em 93, com 7 minutos de jogo, a torcida já queria, na época, o xodó, que era o palhinho. Que nem para a Copa foi. Coisas de futebol. E agora o Romário. Mas o Brasil vai jogar no Rio de Janeiro contra o Uruguai no dia 28 de junho. Se a gente seguir a linha aí do Vanderlei, o Romário vai ser convocado. Há uma possibilidade. Não ainda há muito tempo, né, Théo? E há muito tempo para o Brasil recuperar o placar e a partida. Não está fácil, é claro, porque o jogador primeiro joga muito bem e segundo o Brasil sentiu. Do gol para cá, a equipe parece que ainda não conseguiu botar a cabeça e os pés no lugar. Ali o César Sampaio, o toque para o Vampeta. Levanta a cabeça a equipe brasileira, o toque do Vampeta. Vai subindo o jogador, Cafu. Ali a falta marcada pelo Henry Cervantes, a falta em cima do Amoroso. O toque à frente, Edilson no meio e aparece para fazer o corte o Poroso. Se fecha e se fecha muito bem o time do Equador. Aí você vê o corte do Poroso, é escanteio para a equipe brasileira. Brasil, que com o Luxemburgo em 71 gols, marcou 14 de cabeça em 26 partidas. O melhor cabeceador dos que estão convocados está no banco. E é o Alex, que não é nem tão alto assim. Vamos para a cobrança, quem sabe agora, Amoroso. Ali o Delacruz em cima dele. A frente do goleiro Cervantes, a bola no meio, apareceu para fazer o corte o Delgado. Quem fica com ela é o Cafu. Passa o Cafu, Roberto Carlos, Vampeta. Olha o Edilson, essa bola vai chegar. Mas sobrou para o Rivaldo. Amoroso. Dentro da área, o Amoroso. O toque no meio, apareceu mais uma vez o Poroso para fazer o corte. Saiu jogando errado o Aguinaga. Tem mais Brasil para cima do Equador. Vai buscando o seu empate. Ali não marcou nada, nem escanteio o Henry Cervantes. Enquanto vai se levantando o Edilson. Delgado. Graziani. Esse é Zé Roberto. Vai se mandando o Roberto Carlos. Passa a ser a melhor opção de ataque do Brasil, Roberto Carlos. É para ele. Tem em Roberto Carlos toda a liberdade do mundo. Sai o cruzamento, Edilson. Mais uma vez fazendo uma boa partida, o Poroso. Jogador do Emelec. Agora sai jogando errado a equipe do Equador. Tem mais Brasil. A pressão agora é brasileira. Vamos chegando aos 18 minutos nesse primeiro tempo. Vem Roberto Carlos. A bola explodiu no Dela Cruz. Olha o Equador de novo no contra-ataque. Tenório. Dela Cruz. A tentativa com Delgado. A marcação do Aldair. Ganha remesso lateral a equipe do Equador. Equador que nunca disputou uma Copa do Mundo. Vai tentando aí a classificação nessas eliminatórias para ter a sua primeira participação na Copa do Mundo. O primeiro gol na seleção brasileira em eliminatórias. Mas a seleção do Equador já fez com esse belíssimo gol do Aguinaga. É o Brasil que empatou em 0x0 com a Colômbia Noel Campin em Bogotá. Segundo o Vanderlei Luxemburgo, uma equipe para se classificar nessas eliminatórias teria de fazer 35 pontos. São 18 jogos. Segundo essas contas do Luxemburgo, o ideal seria vencer as nove partidas que fazem casa. Aí vai subindo o César Sampaio. Amoroso. Vem buscar jogo amoroso. Vai passando o Roberto Carlos. O toque à frente é para o Zé Roberto. No meio, quem sabe agora a bola vai sobre o Rivaldo. Rivaldo é o nome da fera. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Rivaldo empata o jogo e faz a festa no Morumbi, Mauro Betting. É o décimo terceiro gol de Rivaldo com o Brasil de Luxemburgo. O vigésimo terceiro pela seleção brasileira. E um gol típico dele, levantada de bola, ou tiro cruzado, fatal, sem chances para o goleiro Cevazos. Mas foi o primeiro lance que o Zé Roberto foi pela esquerda. Ele embolava pela direita com o Van Peta. Não dava alternativa para o Roberto Carlos. E na primeira vez que o Zé Roberto foi na sua pela esquerda, criou toda essa belíssima jogada para o belíssimo gol do Rivaldo. O primeiro do Brasil nessas eliminatórias. E o centésimo gol brasileiro em eliminatórias para a Copa do Mundo. Rivaldo que fez o gol fazendo a jogada em cima do veterano Capurro, de 38 anos de idade, da Liga Deportiva Universitária. Agora tem mais Brasil. Agora a torcida começa a empurrar a equipe. Vai fazendo um barulho ensurdecedor no estádio do Morumbi. E agora o Zé Roberto está voltando à sua posição, que é pela esquerda, para ajudar o Zé Roberto. Ele pela direita, ele tromba com o Van Peta, não dá espaço para o Cafu. E deixava, pelo menos, o Roberto Carlos Orton. Vamos para a cobrança dessa falta. O encarregado é amoroso. Rivaldo fica ali na entrada da área, um pouquinho mais atrás. O pequenino Edilson. A bola passa e fica com o goleiro Cevazos. Vamos chegando aí aos 21 minutos neste primeiro tempo. Agora sim o Brasil tem um, o Equador tem um, tudo igual no Morumbi. Eliminatórias da América do Sul, você curtindo aqui na Panamérica Esports Network. Agora, Theo, está faltando maior movimentação no ataque. O amoroso só joga pela esquerda, Edilson só joga pela direita. E essa foi uma das motivações do Luxemburgo em tirar o Ronaldo da equipe brasileira. Então não está dando para entender o porquê desse mesmismo. O amoroso pela direita e o Edilson pela esquerda e pronto o final. Fica caído o jogador amoroso, vai se mandando. A equipe do Equador, Aguinago, homem do gol. O toque à frente é para o Graziani. Delgado. E a falta marcada empurrou ali o Antônio Carlos. O jogador Delgado, ele que também joga no México. No Necaxa do México. Nessa equipe aí do Equador, são seis jogadores que estão no futebol do Equador. Um na Bolívia, três no México e um nos Estados Unidos. Está aí mais uma vez para você. A falta da realidade em cima. Primeiro em cima do Graziani e depois em cima do Delgado. Poroso na cobrança dessa falta. Bate forte o Poroso. Esse do Emelec. A preocupação do Dida. Aí você teve a visão do Poroso. Aí o Poroso, a batida, a bola forte, tranquila para o goleiro Dida. Bem colocado, fica com a bola ao Dida. Agora um detalhe que passou batido pela arbitragem. Os dois goleiros estão usando a mesma cor de camisa e isso a regra impede. Porque vai que um vai para a área do outro e cria-se a maior confusão. É um erro que a arbitragem deixou passar batido. A mesma cor de camisa, de calção e também de meiguão. Pois é. Estão praticamente iguais. A diferença que o Dida tem quatro metros e meio a mais que o Cevajos. Ali a falta a favor da equipe do Equador. A falta foi essa aí, ó. No chão, Rivaldo fez a falta em cima do Tenório. Mais uma vez para você o Banco Brasileiro com Vanderlei Luxemburgo. A bola fica com Roberto Carlos. Vamos chegando aí a 23 minutos. Um Brasil, um Equador. Zé Roberto. Rivaldo. A Guinaga fica marcando a distância. Ele que é o capitão da equipe do Equador. E é um lance, Théo, que não está saindo e que foi muito treinado pela seleção brasileira. A saída rápida com o Rivaldo lançando o Edilson ao amoroso. Até agora esse lance não aconteceu. Vampeta. Aí está o Antônio Carlos. Cafu. Vampeta. Agora sim o Cafu. Vem o cruzamento do Cafu. Apareceu para fazer o corte, o Blandon. Se manda o Delgado. Com muita liberdade, Delgado. Vai se mexendo também o Graziani. Aí dois em cima do Delgado. E fica na sombra a bola para o Roberto Carlos, jogador do Real Madrid. Batinela o Dida. Amoroso. Amoroso que teve uma contusão mais séria. Voltou às cinco rodadas no campeonato italiano pela equipe do Parma. Voltou e voltou marcando gols. E aí a falta. Você vê o Zé Roberto pedindo ali o cartão amarelo. Conversando com o Henry Cervantes. Vai se levantando o Zé Roberto. O jogador do Bayern Leverkusen. Vampeta. Você viu mais uma vez a falta aqui na PSN. Esse é Cafu. Vampeta. Zé Roberto fica no meio, marcado pelo Aguinaga. Roberto Carlos. Rivaldo. Belo toque do Rivaldo. Ali o Aguinaga agora vem na marcação. E a bola vai sobrando para o Delacruz. Bateu de qualquer maneira. Alda aí. E o Vanderlei fica pedindo para a equipe subir um pouco mais. Quem vem buscar jogo é o Vampeta. Esse aí Cafu. O toque errado do Cafu. Agora muita gente aqui no Brasil. Mauro Beto esperava. Uma equipe do Equador. Vou usar um termo popular. Uma galinha morta. É um time que vai mostrando o futebol. Não é Mauro? Há 10 anos o jogador é outro país. Não atua nas últimas eliminatórias. Foi o sexto colocado. Ficou à frente do Uruguai. Tem feito boas campanhas na Meconorte. Principalmente na própria Libertadores. Tem bons times. Os últimos torneios de seleção não foi bem. Mas tem qualidade dos jogadores. E a gente está vendo isso aí. Aí está o Brasil. Pressionando mais uma vez o time do Equador. A marcação do Graziani. Mais aberto tem o Roberto Carlos Quis. Daí que saiu o gol brasileiro. Só que agora se fecha. E muito bem o time do Equador. César Sampaio. Ia passando o Cafu. Amoroso pelo meio. Pelo meio fica mais difícil. Vem o César Sampaio. Fica pedindo a falta do Banco do Equador. Roberto Carlos com liberdade. Deixou passar essa bola ao Rivaldo. Era para o Edilson. Apareceu para fazer o corte. Obregon. Olha o Aguinaga aí para cima do César Sampaio. Melhor para o Tenor. E fica sentindo o Aguinaga. Está sentindo muito. A bola colocada pela lateral. Fica caído. Olha só. O Aguinaga caído. Sentindo bastante. Nesse lance aí. Pizou mal. Pizou. E já no lance anterior. Ele já tinha trombado com o César Sampaio. O Banco do Equadoriano havia ficado muito bravo. Embora não houvesse a intenção do brasileiro de machucar esse que é o melhor jogador da seleção equatoriana nos últimos 10 anos. Ele que tem 31 anos de nade. Joga no Necaxia do México. É a terceira eliminatória que participa. E no jogo de 93 estava machucado e não jogou contra o Brasil. A gente vê aí o momento que ele sente. A perna direita provavelmente a distância. Algum problema no tornozelo desse que tem 17 gols em 72 partidas disputadas pela seleção do Equador desde 87. Olha lá. Aí você vê mais uma vez o lance. O César Sampaio. E olha como pisa ali o jogador Aguinaga. Foi tornozelo, joelho também. É um problema seríssimo. Até porque no banco ele tem, para a função do Aguinaga, ele tem apenas o Candelário. Que é um garoto de 21 anos de ótimo potencial do Omelec. Mas evidentemente não tem a experiência do Aguinaga. E ali você viu o massagista no joelho do Aguinaga. Está sentindo muito o Aguinaga. Você vê o lance mais uma vez. Está sentindo bastante o Aguinaga. Continua sendo atendido ali naquele carro-maca. Aí você observa. Olha só a fisionomia do jogador Aguinaga. Lateral já cobrado. A retribuição do Brasil. Fica tocando a bola. Essa bola saiu. É arremesso lateral para o Brasil. E é isso que marca o senhor Jorge Arango. Que é o assistente que corre aqui pela esquerda. César Sampaio. Por enquanto Equador com 10. Aguinaga sendo atendido fora de campo. Se manda o Cafu. Com liberdade o Cafu. Mas não tem ninguém aí na direita. Por isso vem pelo meio. Só agora abre o Edilson. Rivaldo. Roberto Carlos. Se quiser mais aberto. Zé Roberto. A batida de fora. O Edilson. Bateu nela o Poroso. É lateral para o Brasil. E fica claro também. A gente vê mais uma vez o problema do Aguinaga. Que como o Edilson Amoroso são homens mais de meio campo. Que chegam na área. E não são daqueles que caem muito pelas pontas. O Brasil fica meio sem essa jogada. E sem o apoio dos laterais. Que estão sendo bem marcados. A seleção brasileira tendo a fazer o que está fazendo agora. Sentar a jogada só pelo meio. Vampeta. Edilson. A tentativa era com o Cafu. A recuperação da equipe do Equador. O Equador que vai tendo o Aguinaga ali sendo atendido fora de campo. E que tem dois desfalques. Exatamente no meio da zaga. O Montanho que está suspenso. Foi expulso na vitória de 2 a 0 em cima da Venezuela. E também o Jacome que está contundido. O Brasil tem um desfalque. Que é o Emerson. Além do Ronaldinho. Aí vai subindo o Zé Roberto. O toque é para o Roberto Carlos. Está difícil para o Aguinaga voltar. Ali no banco. A gente já vê no aquecimento o Hurtados. E também o Cavíades. São homens mais de frente em relação ao Candelário. Mas são muito mais experientes. Ele tanque. O Hurtado é o maior artilheiro da história do futebol. O Equatoriano da sua seleção com 30 gols. O Cavíades já jogou inclusive no Peru. Já atua hoje pelo Puebla do México. É muito bom jogador. Mas é outra função. Não faz a mesma coisa que o Aguinaga. É mais homem de frente. Esse é Roberto Carlos. O toque no meio para o César Sampaio. Se manda ao Brasil. A recuperação é da equipe do Equador. O Aguinaga continua ali fora. E agora não tem mais ninguém no aquecimento. Fica a expectativa se volta ou não. E o Brasil vai pressionando o time do Equador. Lindo lance do Edilson. Para o Capurro. Batida. A defesa do goleiro Cevádeos. Um lindo toque do Edilson. Você observa mais uma vez. E é a batida do jogador Capurro. E é por ali, Théo. Porque o Capurro já tem 38 anos. É um jogador que mais atuou pela seleção do Equador. São 96 partidas. Mas não tem pique para aguentar. Um Capurro e um Edilson em cima dele. Olha só o Brasil. Mais uma vez com o Capurro. Roberto Carlos no cruzamento. E o Capurro foi aquele mesmo jogador. Que na partida que o Corinthians venceu a Liga Deportiva Universitária. No Pacaembu. 6 a 0. Que fez o gol contra na Liga Deportiva. Muito bonito por sinal. Tirou bem no goleiro. Jogador Capurro. 38 anos. Terceira eliminatória dele. Joga na Liga Deportiva Universitária. O Equador. O Emelec com a Liga Deportiva Universitária. Não conseguiu a classificação. E também com o El Nacional. Não conseguiu nenhuma dessas equipes. Se classificou para as oitavas de final da Libertadores da América. Eu acho que não vai dar mesmo para o Aguinaga. É que a estrela do time técnico está certo em esperar para ver se ainda dá para o Aguinaga retornar. E ali o Marlon. A Joey. É quem fica no aquecimento agora ao lado do Aguinaga. É. Ele pode ser lateral esquerdo. Olha só o Brasil. Quem sabe agora? A batida do Edilson. Uma bola em profundidade. Um grande momento para o Brasil. Quase. Quase o segundo gol brasileiro do Morumbi. E aí você vê a força do entrosamento. É a jogada do Vampeta para o Edilson. Não é uma jogada só de seleção brasileira. É uma jogada de Corinthians há mais de dois anos. Então um passe feito com a camisa amarela. Mas que normalmente é realizado com a camisa alvinegra. faz-se a diferença ainda mais quando se tem tão pouco tempo para treinar. Ali vai subindo o time do Equador. Delgado. É a falta marcada pelo Henry Cervantes. E se vier o Adjovi a campo no lugar do Aguinaga é outra estrutura. É um jogador de marcação pelo lado esquerdo. Jogou inclusive na vitória de 2x0 sobre a Venezuela. Para garantir o resultado. Não é um homem de criação. O time equatoriano ficaria ainda mais fechado. Estamos chegando aí a 32 minutos desse primeiro tempo. E mesmo com 10 jogadores. O Aguinaga vai tentar voltar. Colocou uma proteção ali no joelho direito. Vai tentar voltar. Está mancando o Aguinaga. Aí você observa a proteção. Matadura. E vai voltando o Aguinaga. E a cobrança de falta para a equipe do Equador. Sem perigo para o goleiro Dida. Mauro Beto. E vamos chegando aí a 32 minutos. Desse primeiro tempo. O Equador vai cumprindo o seu papel. Fechado. Conseguiu marcar um gol com o Aguinaga. Um lindo gol. Agora. O Brasil não está cumprindo o seu papel não. Não. Não é Mauro. E a torcida do Morumbi está cumprindo dela. Está dando apoio para a seleção. Uma outra crítica. Mas dentro do normal está torcendo junto com o Brasil. Mas o time precisa se soltar mais. Como tentou agora fazer o Rivaldo pela direita. E vai tentar o Edilson pela mesma jogada pela direita. Edilson para o Van Peta. Do lado tem o Rivaldo para o Edilson. Livre de marcação. O impedimento já está apontado pelo Wilson Daniel. Aí você vê o assistente colombiano pegando o impedimento do jogador Edilson. Vamos ver Mauro. Tá. Tá. Claro. O Van Peta ainda esperou para o Edilson recuar um pouco mais. Mas não houve tempo. E essa jogada o Brasil tem que forçar. Mas tem que jogar com inteligência. Essa bola reta. Quase sempre vai pegar o atacante em posição de impedimento. Se tentar jogar em diagonal. Muitas vezes você vai colocar a zaga de chuteiras curtas. Foi o que o Brasil tentou fazer com o Van Peta. O jogo da volta. Brasil e Equador na cidade de Quito. Vai acontecer no dia 27 de março. Logicamente no próximo ano. O Brasil que vai ficar jogando aí 13 meses para conseguir a sua classificação para a Copa de 2002 na Coreia e Japão. Aí está o Aguinaga. Se arrastando, né, Theo? De repente vai tentar aí encerrar esse primeiro tempo. Apesar que faltam ainda mais de 12 minutos. Olha a bobeira. Ai, Aldaí. Agora, Theo, mesmo se arrastando com a perna esquerda que não é boa. Ele fez o melhor lançamento do Equador na partida. É, tá sentindo realmente. Fica mancando ali o Aguinaga. Já não volta tanto. Já fica mais no meio de campo. Vai voltando lentamente. E vai subindo o Zé Roberto. Rivaldo. A bola fica com o Roberto Carlos. O toque no meio é para o César Sampaio. Van Peta. Mais aberto tem o Capu. Essa é a jogada do Brasil. Fica para a direita, para a esquerda. E agora vai tentando com o Amoroso. Encara a marcação, Amoroso. Conseguiu limpar o lance. Quem tirou essa bola foi o jogador Poroso. E a falta em cima do jogador Graziani. Vai pintar o cartão amarelo. César Sampaio. Entrada por trás. O árbitro tem deixado o jogo comer. Agora essa entrada à distância eu não teria dado o cartão amarelo para o volante brasileiro. Vamos ver. Ali o toque por trás do César Sampaio. O ângulo também não fiquei aí com muita noção. E a gente vê o ai de ovo no aquecimento. Agora se eu sou o Hernan Gomes, eu adianto o Aguinaga para o ataque. Pessoal correr na boa e deixo o Graziani que corre mais para tentar marcar o meu campo brasileiro. É bobagem deixar o Aguinaga nessa condição tendo que recuar para ajudar na marcação. Essa bola passou exatamente pelo Aguinaga. E quem cometeu a falta foi o Graziani em cima do Aldair. Esse é o Roberto Carlos. Faz o toque para o Zé Roberto. Se manda o Zé Roberto. A tentativa era com o Rivaldo. A bola volta para o Zé Roberto. Vampeta. Cafu. Vamos chegando aos 35 minutos do primeiro tempo. Um Equador. Aguinaga. Um Brasil. Rivaldo. Libre, livre o Roberto Carlos. Olha só a liberdade do Roberto Carlos. Rivaldo. Ali a falta em cima do Rivaldo. A falta cometida pelo Obregão. Você vê mais uma vez o Ronaldinho no banco de reservas. E mais uma vez a falta em cima do Rivaldo. Olha, foi a segunda vez com a Moroso Edilson. Trocá-la de lugar. Trocá-la de ponta. É isso que o Brasil precisa fazer mais para tentar confundir as águas do Equador. Olha, sente, sente muito o Aguinaga. Você observa aí a fisionomia dele. Vai se segurando. É um grande profissional realmente o Aguinaga. 31 anos de idade. Ele que é o líder dessa seleção do Equador. Vamos para a cobrança. Rivaldo e também Roberto Carlos. Vem o Roberto Carlos. Olha a bomba. Batida. A bola passa à esquerda do goleiro Cevazio. Uma boa batida do Roberto Carlos. Que efeito na bola. Grande batida e grande barreira feita para a seleção brasileira pelo goleiro do Barcelona, o Cevazio. Ele deu quase que todo o canto para o Roberto Carlos. O Rivaldo ainda empurrou parte da barreira. E por pouco o Brasil não chega ao gol da virada. Estamos chegando aí a 36 minutos do primeiro tempo. Um Brasil, um Equador. O Brasil que vai ter a sua próxima partida no dia 4 de junho. No dia 6 de junho, melhor dizendo. Contra o time do Peru. No dia 4 de junho. Essa partida marcada para o dia 4 passou para o dia 6, né? Ali o Capurro fica caído, ó. Mais um jogador do Equador caído. Capurro nessa entrada aí. Uma entrada que não teve a intenção, mas acabou pegando, né? Pegou o Vampeta, acertou involuntariamente o joelho do Capurro. Para a sorte dele, não teve maiores problemas. Ele que é o recordista de partidas da seleção do Equador e também de cartões vermelhos. Em 95 jogos pela seleção equatoriana, 5 vezes foi expulso esse que quase que perde a pena com o Vampeta. Aí você vê o Vampeta. Ele pediu desculpas para o Capurro. Fica dizendo ali que é lateral para a equipe brasileira. E o Adjove ali continua no aquecimento. Bom, temos aí menos de 9 minutos para o final do primeiro tempo. Deve-se aguentar aí o Aguinaga. O que não deve voltar mais de forma alguma para o segundo tempo, já que no vestiário o jogador esfria. E aí sente mais a contusão. Vai subindo o Zé Roberto. Continua o Zé Roberto. Ali o árbitro em cima, em cima da jogada. Diz que não foi nada o seu Henry Cervantes. E vai saindo o time do Equador. E perdeu muito com a contusão do Aguinaga, porque agora não é ele quem começa a jogada. Então você vê aí que o Equador já não tem aquela mesma determinação. Não tem mais a ligação da defesa com o ataque, né Mauro? Não tem, porque os três volantes, o Obregón, o Esque, recuou a bola. O Edwin Tenório pela direita e o Blandon pela esquerda. São homens de mera marcação. O Delacruz pela direita ainda sabe sair. Mas não vai ser louco de deixar o amoroso nas costas dele, o Roberto Carlos. Então fica a base do chutão, o time equatoriano. E seu Aguinaga perde mais da metade do seu poder de criação. Ali tenta adiantar a marcação Brasil. A bola é tocada por Delacruz. A recuperação brasileira está aberta. A zaga do Equador. Se sair com velocidade, o Brasil vai chegar no gol do Cervantes. Faz a inversão, vai voltando todo o time do Equador. Cafu, mais recuados ali. Vampeta e também o César Sampaio. A bola é para o César Sampaio. A marcação do Delgado. Zé Roberto. Roberto Carlos. Vai para cima da marcação, Roberto Carlos. É o Delacruz. O recuo de bola, César Sampaio. A inversão de posições entre o César Sampaio e o Roberto Carlos. Antônio Carlos. Já se mandou o Cafu, quis. Aí o Cafu. Mais aberto tem o amoroso. Para ele, Cafu. A marcação é do Blandon. Está lá para cá, sai o Blandon. A bola ainda toca em cima do Cafu. É tiro de meta para a equipe do Equador. Bom, no Banco do Brasil, a gente tem aí para frente o Ronaldinho, o Elber e o Alex. Seriam três opções aí para o Vanderlei Luxemburgo. Você mexeria nessa equipe para o segundo tempo, Mauro Beto? Olha, antes de falar da mexida do Brasil, não vai dar mesmo para o Aguinaga. Não tem mais jeito. O Ajovi já vem vindo para o aquecimento. O jogador de 28 anos faz lá a sua quarta partida pela seleção, o Equatoriano. Ele vem para mais um para fechar o meu campo. Agora são quatro homens de marcação. Quanto ao Brasil, do jeito que está meio perdido o Zé Roberto, entre o lado esquerdo e o lado direito, se é para fazer essa função de criação, eu já voltarei no segundo tempo ou com o Alex, deixando o time um pouco torto, ou com o Ronaldinho, até que deve estar motivado para mostrar serviço, para encostar no ataque com o amoroso. Então, essas duas opções serão bastante interessantes no lugar do Zé Roberto. Vamos chegando aí a 40 minutos nessa primeira etapa. O Brasil tem um, o Equador tem um. Belíssimo gol do Aguinaga aos 10 minutos desse primeiro tempo. E aí você vê o lance entre o Delgado e também o Aldaí. Aí a substituição. A Jove vai entrando e vai saindo o Aguinaga. Machucado o Aguinaga. Vai passando ali o jogador Ivan Hurtado, a braçadeira de cartão. A torcida brasileira vai ao jogador Aguinaga, mas na realidade merecia muitos aplausos pelo profissionalismo, pela forma que ficou em campo depois do seu joelho direito machucado. Ele vai falando ali com o árbitro R.C. Vance, amigão. Estou machucado, não dá para ir mais depressa não, amigão. Não, já é um herói da partida. Pode até não vir a ser o melhor jogador da partida, mas é o personagem. Pelo gol maravilhoso, pela vontade em continuar em campo. E é difícil você prever o que pode acontecer agora com o time do Equador. É mais do que sair o Rivaldo, por exemplo, se comparar com a seleção do Brasil. É mais do que o Brasil perder o Rivaldo. É quase como a seleção brasileira perder dois jogadores expulsos, sem alternativa para a substituição. É um time que agora vai se fechar e tentar a base do chutão para frente, a ligação meio-campo-ataque. E pela sinalização do Adjovi ali para o Tenor, ele deve cair mais pela direita e o Tenor mais pelo meio, Mauro. É até interessante que o Adjovi jogou de lateral esquerdo contra a Venezuela e marca mais pela esquerda. Até na derrota em Washington por 5 a 1, ele jogou por ali. Mas a princípio é exatamente isso que está acontecendo. Vamos para a cobrança de falta pela equipe do Equador. Vamos passando de 41 minutos nesse primeiro tempo. Quem esperava uma presa fácil vai dando trabalho, muito trabalho, o time do Equador para a seleção brasileira no Estádio Morumbi aqui em São Paulo. Aí na cobrança do Blando, jogador do Blooming. Segunda eliminatória dele na equipe do Equador. Aí a cobrança do Blando, bola muito aberta, vai passando e apenas tiro de meta para o goleiro Dida. O Brasil que empatou a primeira partida contra o time da Colômbia em 0x0. Repito, o próximo jogo do Brasil contra o time do Peru no dia 6 de junho. Só que o Brasil joga antes, no dia 23 de maio, em Cardiff, no novo estádio Milênio, contra a equipe do País de Gales. E praticamente todos os ingressos colocados à venda já foram vendidos para essa partida amistosa do Brasil. E de fato a seleção do Equador passa a jogar com 4 zagueiros em linha, uma linha de 4 no meu campo e 2 homens à frente. É o esquema mais que tradicional. Ali tentava subir o Capurro, a falta vai pintar cartão amarelo ou não? Apenas colocou a mão no bolso ou vai pintar? Pintou sim. Já pintou o cartão amarelo para o jogador. Capurro, né? A distância pela travada que deu. Vamos aguardar se é isso mesmo ou se é para o Blando. Porque o árbitro mostrou muita distância, mas a impressão que deu foi para o veteraníssimo Capurro, o zagueiro da LDU. Também tive essa impressão. Ali a marcação do Coruso em cima do César Sampaio. Mais um bom momento para a equipe brasileira. Vai tentando aí o segundo gol, o time do Brasil, nesse finalzinho de primeiro tempo aqui no Morumbi. Vamos para a cobrança. Rivaldo sempre ele na cobrança. Fica aberto o Roberto Carlos. Passa a ser uma opção para chutar de fora da área, mas vai pintar o cruzamento. Está aí o cruzamento, a bola vai passando. Quem tirou foi o Poroso. Mais uma vez o Rivaldo. Mais um cruzamento. César Sampaio que ele sai da bola com o Carlos. E o Brasil é do Brasil. É o Antônio Carlos. É o nome da perna. Subiu o vagueiro Antônio Carlos. Você viu o cruzamento do Rivaldo. Chegou o Antônio Carlos para tocar do lado direito do Cebate. As 43 minutos do primeiro tempo. Agora o Brasil tem dois. O Equador tem um, Mauro Betis. Uma jogada que nasceu também há seis anos quando os três atuavam no Palmeiras. Brilhante cruzamento do Rivaldo. Um lance também treinado pelo Luxemburgo e pelo Candinho. A jogada preparada pelo César Sampaio. E o primeiro gol do Antônio Carlos com o Vanderlei Luxemburgo. O seu segundo gol com a camisa da seleção brasileira. Era um gol de atacante que ele foi no início da carreira. Ele virou lateral, virou zagueiro e está aí merecidamente na seleção brasileira. Pode não dar aquela segurança lá atrás. Mas com esse gol vai dar pelo menos mais tranquilidade ao torcedor. E acredito e espero e torço a seleção do Brasil também. Passamos de 44 minutos. O Brasil vira, virou para cima do Equador. Agora o Brasil tem dois. O Equador tem um. Primeiro gol do Aguilaga aos 10 minutos. Depois o Rivaldo empatou aos 18. Antônio Carlos fazendo o segundo agora aos 43 minutos. Mais uma falta. Fica sentindo ali o César Sampaio. E vai chegando o árbitro colombiano, R. Cervantes. Fez uma boa arbitragem nesse primeiro tempo, R. Cervantes. Eu gosto do árbitro que deixa o jogo seguindo, marca qualquer tipo de falta que fez o colombiano. Um ou outro, senão isso é absurdamente natural. Teremos mais dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. E com detalhe, é um lance que o Brasil não soube aproveitar até agora. É uma zaga baixa e ruim no jogo aéreo. Quase tomou vários gols de cabeça contra a Venezuela e pode tomar diante do Brasil. É só tentar jogar um pouco mais essa bola na área equatoriana. Passamos de 45 minutos. Aliás, o problema de defesa do Equador já é um problema bem antigo. É uma equipe que às vezes tem um bom meio de campo, um bom ataque, mas defesa há muito tempo. O Equador não tem uma boa defesa, né, Mauro? É uma defesa historicamente indefensável. Aí vai subindo a equipe brasileira. Ali atrás tem César Sampaio. Ele que deu o passe para o Antônio Carlos fazer o segundo gol brasileiro. Estamos no finalzinho do primeiro tempo. Importante o gol do Brasil. Vai virando aí o primeiro tempo com vantagem. Quem sabe com mais vantagem. Olha o Amoroso. Vai encarando a marcação, Amoroso. Essa bola sobrou para o Rivaldo. Tira de qualquer maneira o jogador Adjove. É lateral para a equipe brasileira. Ali você vê o Ivão Hurtado. Jogador que está participando do Campeonato Mexicano na equipe do Tigres. Tem 26 anos e é a segunda eliminatória dele. E é um dos cinco jogadores que estiveram na derrota do Equador em 93 para o Brasil por 2 a 0. Aí está o Cafu. Já passamos de 46 minutos aqui no Morumbi. O Brasil tem dois. O Equador tem um. Esse aí é Zé Roberto. Se manda Zé Roberto. Vem buscar jogo Edilson. Levanta a cabeça Edilson. Fica ali como um peão o Rivaldo. Por isso a abertura é para o Vampeta. Mais aberto tem ainda o Cafu. O Kis faz o domínio. O Cafu. Edilson vai encarar a marcação do Obregão. Vem o cruzamento. Apareceu para fazer o corte. O Poroso é escanteio para a equipe brasileira. É a torcida agora mais tranquila. Já vai aplaudindo no estádio do Morumbi. Você vê mais uma vez o cruzamento do Edilson. E agora a chegada do Poroso. Colocando pela linha de fundo. Vamos para a cobrança desse escanteio. Ali quem fica orientando a zaga. O Ivão dá da bola no primeiro pau. Antônio Carlos Cervantes fica com ela. Já passamos de 47 minutos. Agora estamos por conta do Henry Cervantes. O árbitro da Colômbia. Aí está. Final de primeiro tempo no estádio do Morumbi. O Brasil virou para cima do Equador. Brasil dois. Equador um. O primeiro gol do Aguinaga aos 10 minutos. O segundo gol do Rivaldo aos 18 minutos. E o terceiro gol da partida. O segundo do Brasil. Do Antônio Carlos aos 43 minutos. Ok. Voltamos. A Valex. Muita gente esperava o Ronaldinho Gaúcho. Mauro Betting. Nenhuma modificação no Brasil. O Brasil volta como começou o primeiro tempo. Até porque, né, Theo. É praxe de técnico de seleção brasileira. A partir dos 15 minutos do segundo tempo mudar o time. Esteja ganhando de 20 ou perdendo de 40, né. Mas dá até pelo placar de virado de 2 a 1. Dá pro Brasil segurar e ver se esse time joga o que pode. O que não aconteceu no primeiro tempo. Ali o Henry Cervantes. O árbitro da Colômbia. Vai esperando o posicionamento da comissão técnica e dos jogadores. E volta a rolar a emoção no campo da PSN. Pra você a segunda etapa de 2 Brasil. O Equador. Já vai tentando o Equador. O lançamento foi dublando. A tentativa era com o Delgado. A recuperação é brasileira. Antônio Carlos para o Roberto Carlos. Aí está Roberto Carlos. Vai tentando invadir o campo do Equador. Vai se mexendo por ali. O amoroso. O toque foi pro Rivaldo. Sempre muito bem marcado. O Rivaldo quem fica mais nele agora nessa segunda etapa. Pelo menos nesse início é o Tenório. O toque a frente. Quem sabe agora amoroso. Apareceu para fazer o corte o Dela Cruz. Bate nela e vão hurtado. Vai tentando sair o time do Equador. Que vai perdendo por 2 a 1. Delgado. Recuado. Vem buscar jogo no seu meio de campo. Esse é o Tenório. Recebe a marcação do Edilson. Faz a inversão. A tentativa é com o Graziani. E a pauta do Antônio Carlos. Empurrou o Antônio Carlos por trás. O jogador Graziani. Ele que joga na MLS. Comece a Major League dos Estados Unidos. Major League Soccer no Dallas Burn. Ele que é argentino. Naturalizado. Equatoriano. Na Argentina não jogava muita coisa não. Mas no Equador o futebol começou a crescer. Olha o toque para o Delgado. Aparece para fazer o corte. O jogador Aldair. O imprecorreu amoroso. Por ali também o Edilson. Em cima dele o Poroso. Aí está o Poroso. Já faz o toque. Aqui na esquerda. Vai subindo o time do Equador. Tenta sair da marcação. O jogador Blando. Fica caído o Blando. A falta cometida pelo capitão Cafu. E o time do Equador volta do mesmo jeito que terminou a primeira etapa. Com quatro zagueiros rigorosamente em linha. Quatro no meio campo e dois à frente. Parece até um time de Totó, de Pebolim. Em que não se mexem os jogadores. Eles ficam rigorosamente em linha. O que facilita o trabalho do adversário. E aqui na PSN você vai curtindo o nosso futebol. Futebol da América do Sul. Para você. Todas as cinco partidas. Nesta rodada. Eliminatórias da América do Sul. Rumo a Copa de 2002. Na Coreia e no Japão. Agora você. Aqui na PSN com o Brasil. O Brasil que vai vencendo o Equador. Dois a um. Você viu aí no intervalo. O primeiro gol do Aguinaga. Um golaço pela equipe do Equador. Depois Rivaldo. E depois o Antônio Carlos. É arremesso lateral. Para a equipe brasileira. Aí um detalhe para você. Cafu. Jogador da Roma. Enquanto você vê também. O escorregão do jogador Graziani. Fica tocando a bola o Brasil. Antônio Carlos. Marcou hoje seu segundo gol na seleção brasileira. Aldair. Aí o toque da Roma. Antônio Carlos para Aldair. Roberto Carlos. Amoroso. Com liberdade o Amoroso. Vai encarando a marcação. Momento para o Brasil. Se manda o Amoroso. Faz o toque mais atrás. Vampeta está livre. Vai passando também o Roberto Carlos. Está aí o Vampeta. Para o Edilson. Ficou pedindo a falta. Foi ou não foi, Mauro? Eu acredito que não. O Capurro foi na bola. Não no Edilson. E o Brasil volta do mesmo jeito. Com a mesma formação tática. Com aquele losango no meu campo. Com o Rivaldo mais à frente. E três volantes que saem para o jogo. Vampeta pelo lado direito. O Zé Roberto aberto pela esquerda. O César Sampaio protegendo um pouco mais a zaga. Um autêntico cabeça de área. E naquela câmera de cima. Você viu como fica congestionado. O meio de campo. Com os jogadores do Equador recuados. Aí o Graziani. Super recuado o Graziani. Chamando o Delgado. Sozinho o Delgado. Contra Aldair. Na sobra fica o Antônio Carlos. Só agora vai chegando o Roberto Carlos. Delgado. Vai pelo meio Delgado. Quem apareceu para fazer o corte. Foi o César Sampaio. É lateral para a equipe do Equador. Por enquanto. Tranquilidade no Banco do Brasil. Tranquilidade também. No Banco do Equador. Aí você vê o lance. Quando ficou o Antônio Carlos. E quem apareceu na cobertura. Foi o César Sampaio. E aí que tem que aparecer. Exatamente como um cabeça de área. Praticamente um terceiro zagueiro. Quando o Equador vem para o contra-ataque. Ali a falta marcada pelo Henry Cervantes. Se você está vendo a falta mais uma vez. Em cima do César Sampaio. Fica sentindo. Está tudo bem com o César Sampaio. O Brasil que hoje nessa partida. Tem uma média de idade de 28,3 anos. Enquanto que na Copa América. A média de idade foi de 25,4. É uma equipe mais experiente. Que vai iniciando a caminhada rumo. A Copa de 2002. Na Coreia e no Japão. E tem que ser né Tel. Porque eliminatório é um negócio muito mais complicado. Que Copa América. E desses 18 que estão à disposição do Wanderlei. 7 disputaram a Copa do Mundo. Já do lado do Equador. 12 disputaram eliminatórias para a Copa. E não foram bem evidentemente. Vai subindo o Brasil. O toque do amoroso. Tentava o Edilson. Apareceu para fazer o corte. A Jove. A recuperação é brasileira. Roberto Carlos. Fica pedindo o Zé Roberto. Quis. Vai embora o Zé Roberto. Encara a marcação. Para lá. Para cá. Ali acabou sendo desequilibrada. A bola ficou com o Edilson. Melhor para o Dela Cruz. Olha onde está o Graziani. Bem recuado nessa segunda etapa. Continua fechado o time do Equador. Blandon. E ali a falta. Do Aldair. Em cima do Delgado. Agora a gente sabe também, Mauro Veste. Que desses jogadores do Brasil aí. Muitos. Claro, lógico. Se o Brasil passar pelas eliminatórias. Muitos desses jogadores não estarão. Em 2002. No Japão e na Coreia. Provavelmente Aldair. E até por isso o Wanderlei. Deixa um pouco o Romário esquecido. Fora da seleção. Aí vai subindo o Brasil com o Edilson. Do jeito que ele gosta. Vai para cima da marcação. Aparece para fazer o corte. O jogador Ivan Hurtado. É escanteio para a seleção brasileira. Está aí o lance. Foi bem na bola. O jogador do Tigres do México. Ivan Hurtado. E ali logicamente. O Amoroso vai cobrando o escanteio. E a torcida vai fazendo a festa. Exatamente atrás do Amoroso. Roberto Carlos. Fica pedindo o Amoroso. Tem liberdade. Faz o cruzamento. Mais uma vez. Ivan Hurtado para fazer o corte. Esse é Cafu. A abertura para o Vampeta. Antônio Carlos. Bem avançado. Vai voltando agora. Vampeta. Olha o cruzamento. Chegou o Amoroso. Vai sobrando. Gol! Rivaldo! No Brasil! No Brasil! Ibaldo é o nome da poeira! Ibaldo é o nome da pera! Você vê o cruzamento do Vampeta. Apareceu por trás do jogador Amoroso. A sobra do Ibaldo. Agora aos seis minutos do segundo tempo. O Brasil tem três! O Equador tem um mal no Betting. E aí que aparece o talento, a qualidade de Rivaldo. Que não é só o armador. O Equador é um ponta de lança. O homem que encosta no ataque, como encostou agora, para fazer um gol de artilheiro. Não por acaso. O artilheiro desse Brasil, de Wanderlei, Luxemburgo. Agora com 14 gols. 24 ao todo pela seleção brasileira. E uma jogada forte do Brasil, que foi pouco explorada na primeira etapa. Levantar a bola nessa área do Equador. Ninguém. De La Cruz, Capurro, Porosso e Vortado. Ninguém vai bem pelo alto. O Brasil vai melhor. Você já chamava a atenção no primeiro tempo, né? Ah, é um lance. A defesa do Equador baixa e ruim de cabeça. Baixa e ruim de cabeça. É pior ainda quando joga em linha. O Brasil tem que insistir nesse lance. E tem um rival do que encostar no Amoroso e no Edilson, como encostou agora. Rivaldo que marca, até por curiosidade, o trigésimo gol de pé esquerdo da seleção brasileira do Wanderlei, Luxemburgo. Que também já marcou o 30 com o pé direito. E o cartão para o brasileiro, José Roberto, que reclamou. Só se foi por isso. Ou não. Na verdade, marcou para o jogador, o bregão da equipe do Equador. O Brasil que vai vencendo 3 a 1. Você disse que o Rivaldo é o artilheiro dessa seleção do Luxemburgo. E agora o artilheiro também do Brasil nessa eliminatória. Já que tem 3 gols, 2 do Rivaldo. Resultados das partidas de hoje, das eliminatórias. Paraguai 1, Uruguai 0. Venezuela 0, Argentina 4. 2 do Ortega, 1 do Ayala e 1 do Crespo. E Bolívia 1, Colômbia 1. Jogos já terminados nesta quarta-feira, nessa segunda rodada das eliminatórias para a Copa de 2002 na Coreia e no Japão. E o Brasil vai vencendo o Equador 3 a 1 quando temos 8 minutos passados nesta segunda etapa. E agora o torcedor paulista já começa a cantar, já vai fazendo uma festa mais tranquila aqui no estádio do Morumbi. Porque pelo futebol que o Brasil jogou na primeira etapa, se a gente tivesse aquele mesmo ambiente de 93 aqui no Morumbi, o estádio viria abaixo. Ali o toque errado do Antônio Carlos e arremesso lateral. Aí você vê a torcida brasileira já começa a pular nas arquibancadas do Morumbi. Graziani, muito recuado nessa segunda etapa. Fica só o Delgado na frente da equipe do Equador. Eu acredito que esse recuo tático não é a melhor... vamos lá. Vamos lá com o Edilson, vai passando o César Sampaio, amoroso pelo meio, vai embora o Edilson. Foi fominha, Edilson. Ganha arremesso lateral, Brasil. É uma bobagem, porque já são 4 jogadores em linha de marcação no meu campo do Equador. Recuando o Graziani, você libera os 2 alas ao mesmo tempo da seleção. Está aí o Cafu como ponta-direita, pode estar à esquerda o Roberto Carlos como isso. Porque só bastariam 2 zagueiros do Brasil para marcar o Delgado. É um suicídio tático recuar tanto o Graziani como está fazendo o Hernando Gomes. O Hernando Dario Gomes, que tem 44 anos de idade, é o treinador dessa equipe do Equador. É colombiano, foi assistente do Maturana na seleção colombiana em 90 e 94. E esteve como treinador da Colômbia na Copa da França em 98, quando teve problemas com as frilas. Essa é a equipe do Equador que não vive um bom momento fora de campo, não. Primeiro por causa do Hernando Dario Gomes, a imprensa do Equador pegando no pé, porque o Hernando fica mais tempo na Colômbia do que no Equador. E depois porque teve um trenzinho da alegria, 13 dirigentes vieram aqui para São Paulo acompanhando a seleção do Equador, o que não pegou nada bem lá no Equador, já que o país não vive um bom momento financeiro. Foi uma composição da alegria e fora o fato de que, entre aspas, o Romário do futebol equatoriano, hoje que é o meio acampista, Juarez, não foi sequer relacionado entre os 18, também a imprensa. E lá que é muito brava para técnico estrangeiro, não perdoou o colombiano Gomes. Aí vai subindo a equipe brasileira, Edilson, se manda muito bem o Cafu, ô Zé Roberto, não viu. Mas tem mais Brasil, Rivaldo de fora para a defesa do Cebadios. E você viu agora há pouco a tranquilidade do Ronaldinho no banco. O Vanderlei Luxemburgo agora fica de pé, mas com os braços cruzados, por enquanto não vai mexer na equipe não. É, mas a torcida pediu há pouco o Ronaldo, né, se referindo ao Ronaldinho, ao Gaúcho. E o que o Rivaldo tentou fazer agora é algo que o Brasil não está fazendo hoje, mas tem feito bem nos tempos de Luxemburgo. O Brasil já marcou 16 gols de fora da área, mas hoje arriscou pouco esse tipo de lance. Aí vai subindo o Brasil, em linha, a defesa do Equador, o Vampeta, tem aberto o Edilson. Agora sim, Edilson vai partir para cima da marcação, para lá, para cá vem o Edilson. Tá fominho o Edilson, dois em cima dele, fica difícil passar pelo homem da sobra. Fica, mas é muito importante que o Brasil acredite um pouco mais, isso é claro, de um placar a favor da torcida também. O Brasil ainda não havia tentado um drible como esse, característico do Edilson. O Brasil tem que arriscar um pouco mais, porque o Brasil pode fazer isso, o Equador evidentemente que não. Ali ficou na marcação o Ivan Hurtado. Vai saindo, aí você vê, ó, o Vanderlei Luxemburgo agora, de pé ali, volta, conversa. Com o Candinho, sinta novamente o Vanderlei Luxemburgo. E vai tentando subir o time do Equador, quando passamos de 12 minutos nessa segunda etapa. O Brasil vai vencendo pela primeira vez nessas eliminatórias da América do Sul. Na primeira partida, 0x0 com a Colômbia, enquanto o Equador venceu em quito a Venezuela por 2x0. O Equador que vai pegar o Paraguai em Assunção na próxima partida, no mês de junho. E o Brasil que vai jogar em Lima contra o Peru, no dia 6 de junho. Repito, o Brasil que faz o amistoso no dia 23 de maio, contra o País de Gales, em Carvifo. Aí vai subindo o time do Equador. Agora as vaias da torcida brasileira, da torcida paulista aqui no Morumbi. Vela Cruz. O toque à frente é para o Graziani. A recuperação é brasileira. Tenta botar a velocidade para pegar essa defesa do Equador aberta. A falta marcada pelo Henry Cervantes, o árbitro colombiano. Agora não tem tanta pressa assim. Era o Amoroso quem tentava a jogada individual. Roberto Carlos vem na cobrança. Aldair, Vampeta fica livre de marcação. Ki está aí o Vampeta. Mais aberto tem o Cafu. Para, olha, em cima dele o Delgado. César Sampaio, Aldair. Aldair, vai se mandando o Vampeta agora pela esquerda. Aldair, Vampeta. Vem buscar jogo o Zé Roberto. Parte para cima do Graziani. Está ali o Zé Roberto mais aberto. Tem o Cafu. Preferiu o Rivaldo. César Sampaio. Agora sim levanta a cabeça o César Sampaio. E a torcida gritou, olé, olé, olé. Cafu. Ali fica sinalizando também o Vanderlei do Xemburgo. Tentava o Rivaldo, dois em cima dele. A recuperação é do Equador. Vem o Cafu por trás e a falta marcada pelo Henry Cervantes. E no jogo de 93, por volta de 30 minutos do segundo tempo, a torcida do Brasil gritava olé. Mas a cada jogada certa do Equador. Você vê como o momento diferente provoca coisas e reações completamente diversas. E aí você vê a beleza da torcida brasileira. Talvez até por isso o torcedor hoje esteja mais tranquilo. Um clima mais favorável fora de campo. Aliás, por enquanto, o comportamento da torcida aqui no Morumbi, perfeito, né? Sem nenhum problema na entrada. O problema, geralmente, é na saída. Mas, por enquanto, tudo bem. Oxalá que a torcida tenha uma grande festa durante a partida. Uma festa maior ainda depois do jogo. E já já o Vanderlei vai levantar do banco, pedir para o time jogar um pouquinho mais de aplicação. Porque o time está entrando na onda da galera de gritar olé. E é muito cedo para isso. Aliás, é bom lembrar que o saldo de gols é fundamental. E o Brasil, jogando em casa, precisa ampliar esse placar. Aí está Antônio Carlos. O toque é para o César Sampaio. Zé Roberto. A tentativa com o Cafu. Bola muito comprida. Hoje o artilheiro do Brasil, o Rivaldo Rivaldo, que pela primeira vez em quatro anos vai jogando com a seleção brasileira aqui no Morumbi. E está difícil agora no Morumbi para o Roberto Carlos avançar. Porque o Aidiouvi, número 15, entrou no lugar do Aguinaga justamente para tentar atrapalhar o Roberto Carlos. E pelo menos, por enquanto, está dando pouco espaço para o lateral brasileiro. Você falava do Roberto Carlos. Hoje ele tem um torcedor especial na arquibancada, que é o pai dele, que veio da cidade de Cordeirópolis. Vendo pela primeira vez aqui no Brasil, aqui no Morumbi, o Roberto Carlos. Olha só quem chegava por ali, o Delgado, por trás da zaga brasileira. Tenta sair o César Sampaio. Tem uma entrada mais dura do Tenório, mas não marcou nada o Henry Cervantes. Vai tocando a bola para o time do Equador. Tela Cruz, o bom lateral da Liga Deportiva Universitária. Avança um pouquinho o time do Equador. Delgado, a tentativa novamente com o Graziani. Ali tentava sair o Rivaldo e não apareceu o jogo do Rivaldo. Apesar dos dois gols, mas ainda não apareceu o jogo do Rivaldo. Ele marcou dois gols, mas para armar jogadas não apareceu o futebol do Rivaldo, né Mauro? Aliás, não apareceu todo o futebol do Brasil. Tem sido o suficiente, mas a gente que vê o futebol do Brasil, qualquer pessoa que gosta do futebol do Brasil, sabe que a seleção nacional do Brasil não basta só vencer, precisa convencer. E a do Brasil, embora esteja conseguindo resultado, ainda não convenceu. E poderia convencer dando o Vanderlei chance a quem está no banco, que deve estar mordido para entrar. Banco, aliás, que começa a se aquecer todo ele. Quem sabe agora, quem sabe agora, vinta a primeira substituição no Brasil. Esse aí é César Sampaio. O toque atrás para o Vampeta. Aí está o Vampeta, encara a marcação. Livre, livre tem o Cafu aqui na direita. O jogo fica pelo meio. A tentativa de fora do Rivaldo, explodiu em cima do Ivan Hurtado. Cafu estava livre aqui, agora a bola fica com Aldair. E vou fazer uma aposta com você, até aos 22 minutos, sairá a primeira alteração do Vanderlei Luxemburgo. Aí está o Rivaldo, vamos ver. Não vou apostar não, porque temos o quê? Temos agora 17 minutos, tem 5 minutos para aquecimento. É possível. O toque à frente tentava o jogador Cafu. E tivemos, no primeiro tempo, bola rolando, 28 minutos. É um bom tempo de bola rolando, Rivaldo? E até porque é uma tradição em partidas internacionais, o jogo correr mais solto, com menos faltas. Também, pelo estilo, pelo critério da arbitragem do colombiano, é Henri Cervantes, que está fazendo um bom trabalho. Ele que tem 39 anos de idade, estreou como árbitro internacional no pré-olímpico. E é corretor de seguros, esse árbitro colombiano é Henri Cervantes. E apitou o Brasil-Uruguai, até que foi bem no jogo decisivo do pré-olímpico no começo do ano. Ali vai subindo o jogador Adjouvi, que entrou no lugar do Aguinaga, o homem que fez o golaço do Equador. Aos 10 minutos do primeiro tempo, saiu contundido. Rivaldo vai saindo do Brasil, agora com mais liberdade. O Equador mais aberto neste momento da partida. Aí você vê o Edilson sinalizando. Cafu. Zé Roberto. A bola com o Vampeta. Rivaldo. Mais aberto, vai passando o Roberto Carlos. Primeiro o Edilson. A marcação do Obregão. O toque mais atrás para o Rivaldo. Tenta sair da marcação do Tenório. Um carrapato em cima do Rivaldo. Agora sim. Saiu da marcação. A torcida gosta da jogada do Rivaldo. A bola recuada para o César Sampaio. O toque mais à frente, por isso a recuperação do Graziani. César Sampaio que é o representante do Palmeiras. A torcida do Corinthians, logicamente, pega no pé. E aí o representante do Corinthians, o Vampeta. Aliás, o Corinthians com três. Vampeta e Edilson e Dida. Do Brasil temos quatro jogadores que atuam no Brasil. Olha a bola para o Cafu. O toque no meio. Sai o goleiro Cevaggio. Temos quatro jogadores que atuam no Brasil. Quatro na Itália. Dois na Espanha. E um no futebol alemão. Desses onze que estão em campo. E essa foi a primeira jogada certa do lançamento da virada de bola do Rivaldo buscando o Cafu. É uma jogada muito treinada pelo Brasil, mas até agora na prática a gente só viu essa. Aí vai subindo mais uma vez o Equador. Daqui a pouquinho vai ter substituição na equipe do Equador. Vai entrar o Hurtado. O tanque Hurtado na equipe do Equador. Deve sair o Delgado, né? O homem de frente. O homem que tem mais ou menos as mesmas características desse jogador. Ele joga no New England Revolution nos Estados Unidos. E que é o grande artilheiro da história do futebol equatoriano, mas vem de contusão. E quem vem a campo pro Brasil já já é a Alexa. A Alexa ali vai conversando com o Vanderlei Luxemburgo. Temos vinte minutos. Ele tem um minuto e meio pra entrar, né, Mauro? Você falou que entrar aos vinte e dois, acho que dá tempo. Se vai entrar aos vinte e dois, vai entrar aos vinte e três. Pois é, e não é chute, não. É uma curiosidade estatística do Vanderlei. Ele costuma fazer esse tipo de alteração sempre com vinte e dois minutos em setenta e cinco por cento dos casos. Mas quem sai do Equador não é o Delgado e sai o Graziani, que até que correu mais que o Delgado. O problema é que agora o time equatoriano, com essa alteração, vai ficar com dois jogadores exatamente da mesma característica. O tanque hurtado e o outro tanque, que é o Delgado. Sem ver a placa ainda, porque agora que vai mostrar, vamos chegando aos vinte e um, já acertou o tempo de entrada. E quem sai? Olha, o Vanderlei tem sido menos ousado na seleção brasileira do que era nos clubes. A princípio, pela função que ocupa em campo o Alex, sairia o Rivaldo. Agora, como o Almoros não está bem no jogo, de repente pinta pra ele. Mas, pela função e por aquilo que tem feito o Vanderlei, eu acho que sairia o Rivaldo, apesar dos dois gols. Ali o Alex, preparado pra entrar. Por enquanto a placa está na mão do quarto árbitro Felipe Russe, também da Colômbia. Agora, se sou eu, tiraria já o Zé Roberto, como teria feito já no intervalo. Eu também tiraria o Zé Roberto. Vamos aguardar. Ali fica tocando a bola a equipe do Brasil, o Alex prontinho pra entrar. Quando essa bola sair, ou em uma falta, vai entrar o Alex na equipe brasileira. O Palmeiras vai ter mais um representante. Quem sabe aí o Alex jogando com o Amoroso, muita gente apostando nessa dupla na equipe no Parma, no próximo ano, no campeonato italiano. Provável. Esse aí é Dilson. Vai embora o Edilson. O Atiço ali também pronto pra entrar. O toque no meio, o Vampeta. Vai entrar o Atiço. Também no Brasil, fica conversando com o Vanderlei e o Luxemburgo. E nada da bola sair pra entrada do Alex. Por isso, temos 22. Vai acertando ainda o Mauro Beto. Essa bola sai em 40 segundos. Acertou na mosca. Aí está o Obregão. O toque é pro Blandon. Já dá o Atiço. E agora... Agora uma cena curiosíssima. O Atiço ficava ali postado pra entrar. O homem da comissão técnica deu uma tomada e um abraço no Atiço. Antes de entrar, pensei que era um abraço de boa sorte. É o coordenador técnico Marco Moro Teixeira, que é quem dá a papeleta, né? Olha lá. 22 e 49. Acertou. Acertou. Vai entrar o Alex. E vai sair o jogador Zé Roberto. Acertou também. E vai entrar o Atiço. Deve ser o Roberto Carlos, né? Deixa eu aguardar. Vamos ver quem sai. Vai saindo agora. O Zé Roberto. Você vê aí. Exatamente o Roberto Carlos para a entrada do Atiço. Alteração padrão. O Atiço vive um grande momento. Precisa até psicologicamente jogar, mostrar o seu serviço. O Roberto foi bem na partida, mas não estava bem no segundo tempo. O cara de jogo não estava deixando. E o Roberto é até vaiado por parte da torcida. Isso é um reflexo também dessa rivalidade de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E até ainda as atuações dele na Copa do Mundo não foram aquelas que o torcedor esperava, embora seja um jogador excepcional. Ali o Vampeta. A primeira participação do Alex no jogo. Aí você vê o Vanderlei e Luxemburgo. Uma cara ainda preocupada, né? Um jogo duro ainda para o Brasil. Vai vencendo 3 a 1. Muita gente esperava uma partida mais fácil. Mas a equipe do Equador vai endurecendo o jogo do Brasil. Vai e desculpa até. E o Brasil precisa buscar o jogo mais. O Brasil não pode se contentar com 3 a 1. É pouco. Até porque a Argentina está voando nas eliminatórias. Vamos passando aí de 24 minutos. A Argentina que venceu hoje a Venezuela 4 a 0. E venceu também a equipe do Chile. A Argentina somando 6 pontos. Liderando essas eliminatórias. Enquanto tivemos na primeira rodada Uruguai 1, Bolívia 0. Equador 2, Venezuela 0. Peru 2, Paraguai 0. Olha só o Brasil com o Vampeta. A tentativa do Vampeta. Bola para fora. Argentina 4, Chile 1. E a Colômbia 0, Brasil 0. Hoje já tivemos Paraguai 1, Uruguai 0. Então Uruguai e Paraguai ficariam com 3 pontos. Argentina 4, Venezuela 0. Argentina com 6 pontos. A Venezuela com 3. Bolívia 1, Colômbia 1. A Bolívia então com 1 ponto. A Colômbia com 2 pontos. O Brasil conseguindo 3 pontos hoje aqui no Morumbi. Taticamente não muda muito o Brasil. Com essa saída do Roberto e entrada do Atirson. O Brasil ganha apenas um jogador com habilidade para continuar pelo canto. Que não estava conseguindo o Roberto. Agora com a entrada da Alex muda muito o Brasil. Alex é praticamente o meio à direita agora. O Rivaldo sai do meio e vem para ser o meio à esquerda. E o Brasil com isso muda a maneira de atacar. Vem praticamente com 4 homens mais à frente. Para tentar achar o espaço na cação da equipe do Equador. Ali o Amoroso tentava. Quem tirou foi o Vão Hurtado. O Atirson entrou e entrou com personalidade. Chamando o jogo para ele. Aí a falta em cima do Atirson. A falta cometida pelo Adjove. Está aí com personalidade buscando o jogo Atirson. É um grande jogador. Viva o melhor momento da vida dele. E é outra opção excelente para o tiro de fora da área. Tanto o Atirson como já era com o Roberto Carlos. Como principalmente o Alex se comparado ao Zé Roberto. O Brasil pode arriscar mais de fora da área. Tanto com o Alex quanto com o Atirson. Aí vai subindo. A equipe brasileira. O toque mais atrás. Quem fica com ela é o Alex. Manda o Alex. Aberto está o Capu. É para ele. Vai embora o Capu. O toque no meio para o Rivaldo. Tenta limpar a jogada. Edilson. Fica pedindo a volta. Não marcou nada o Henrique Cervantes. Por isso vai saindo o time do Equador. Tenta sair com velocidade. Aí está o Hurtado. O tanque está pesadão. Está certo que é um tanque. O nome dele já diz tudo. Mas está pesadão. Não tem tanta mobilidade assim o Hurtado não. E até porque é um jogador já de 30 anos. E vem de um longo período de contusão. Ele mesmo se surpreendeu com a convocação. Foi mais pelo nome do que propriamente pelo momento dele. E a torcida volta a pedir o Ronaldo na seleção do Brasil. Esse aí é que falaram que estava gorducho. E o Hurtado é que está pesadão. Agora tem um detalhe também. Que o Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho. Ele hoje pesou de novo. E baixou bastante o seu peso. E significa o que? Que ontem. Quando ele. Com a história é o seguinte. O Ronaldo. Vamos ver esse ataque aí da equipe do Equador. Vem um cruzamento. Olha o Hurtado. A bola vai passando. O Dida apenas confere. Lance perigoso. O Ronaldo. Hoje. Ontem. Pesou 77,4. O Paulo Paixão. Falou que no Grêmio. O Paulo Paixão. Que é o preparador físico do Grêmio. Olha o Ronaldinho aí. Olha o Ronaldo Gaúcho. Ele teria 74,8. E o Renato Lotufo. Que é o fisiologista da seleção brasileira. Disse que do pré-olímpico. Ele teria 73,2. Então estaria aí. 4 quilos acima do peso. O que não concordou o Grêmio. Houve até. Um mal estar. Entre a comissão técnica brasileira. É a comissão técnica do Grêmio. Só que hoje o peso do Ronaldinho já baixou. Porque ele perdeu muito líquido. Não é que ele parou de comer não. Ele perdeu muito líquido. Então ficou aí. Essa polêmica em cima do peso do Ronaldinho Gaúcho. Como você disse. O pessoal já chamando. Aqui em São Paulo. O Ronaldinho de Ronaldinho de Ronaldinho Gorducho. Uma situação complicada fora de campo para o Ronaldinho Gaúcho. Ou seja. De modo geral. Sobrou precipitação com a missão técnica brasileira. Ao anunciar o caso. E até afastar. Ao afastar o jogador da equipe. E faltou habilidade. Quem sabe agora habilidade. No Alex na cobrança dessa falta. Está aí o Alex. A bola direta para o goleiro Cevados. Passamos aí de 28 minutos. O Brasil tem 3. O Equador tem 1. Parece que o Ronaldinho vai entrar. Há uma movimentação no banco do Brasil. Mas é água. É água que vai ser levada ali. Principalmente para o Antônio Carlos e para o Aldair. Ali o impedimento já marcado. Nessa altura do jogo. Sempre, sempre o Antônio Carlos e o Aldair pedem água. Já foi assim na Colômbia. E agora tome água para eles. A água vai ser colocada atrás do gol do Dida. Não é altitude, né? Mas é uma zaga que fica muito exposta. Seja Antônio Carlos, seja Aldair. Seja qualquer outra zaga. Por característica e tradição no futebol brasileiro. Os zagueiros vão sofrer sempre. E às vezes o torcedor também com os zagueiros. É verdade. Aí está o Atilson. O toca atrás para o Aldair. Vem buscar o Antônio Carlos. Levanta a cabeça o Aldair. Já passou o Atilson. Aberto está o Alex. É para ele. Vem buscar jogo. Vai se mandando o Edilson. Abre também o capitão Cafu. Rivaldo preso ainda nesse segundo tempo. O jogador Rivaldo. Está aí o Rivaldo. A marcação do Obregão. Agora em cima dele. Vem receber o Rivaldo. Alex manda o Rivaldo. Agora sim para o Cafu. Aí está o Rivaldo. Vampeta. Grande lance para o Cafu. Vem o cruzamento. A bola vai sobrar. Chega o Alex. A batida. A defesa do Cevados. Fechava ali o Atilson. O Alex. Quem bateu nessa bola foi o Alex. Você está vendo de novo aqui na PSN. E a bobeada do meio campo da seleção do Equador. Um time que joga com quatro volantes. Não pode deixar um rebote aí em frente da área. Um potencial de tiro com o Rivaldo. Com o Alex e com o Atilson. Que aliás se atrapalharam. O Atilson foi para a bola. O Alex também foi. Quase trombaram. E o Alex não foi feliz na conclusão. Daqui a pouquinho tem substituição na equipe do Equador. Fica ali no aquecimento o jogador Candelário. E aquele meia de ligação que a gente falava. Tem um ótimo potencial. O jogador do Emelec de apenas 21 anos. E quatro partidas pela seleção do Equador. Tem muita habilidade. E pode no futuro ser um substituto à altura do Aguinaga. É uma grande promessa do futebol do Equador. Daqui a pouquinho a gente vai conferir essa promessa. Olha o Equador buscando seu segundo gol. Que golaço. Gol. É do Equador. Dela Cruz. Um lindo gol. Gol aos 30 minutos da segunda etapa. Olha só o toque. Livre. Limpou para cima do Atilson. Um lindo gol. Agora o Brasil tem três. O Equador tem dois. Mauro Betting. E olha de novo. Nem dois digas defenderiam esse golaço. Desse ótimo lateral direita equatoriano. Que no ano passado jogou. Mal jogou pelo Cruzeiro. E que prova sua sina de sempre atuar bem contra o Brasil. Na goleada de 5 a 1 em 98 em Washington. Foi dele, Dela Cruz. Lateral direito do LDU. O gol equatoriano. Gol que ele repete agora. Um golaço. Que eu não quero imputar qualquer falha audita. Foi muito mais a surpresa do Pé Canhoto. E principalmente a qualidade do Dela Cruz. E se manda o Equador. As coisas vão se complicando para o Brasil. Olha só o Lando. Ali pintou o cruzamento. A bola fica com o Dida. E a torcida agora já começa a se assanhar de uma forma negativa. Nas arquibancadas. E começa a vaiar a seleção brasileira, Mauro Betting. E pegar nas nuvas, né? Do Dida. Foram dois belíssimos gols. Eu não quero dizer que ele tenha falhado. Muito pelo contrário. Maior o mérito do Aguinaga no primeiro. Do Dela Cruz neste. Mas são duas bolas esquisitas, né? Sempre complicada. Não houve falha do Dida. Foi o maior o mérito. Mas para o torcedor. Ainda mais Brasil e Equador. Ele vai cobrar sempre. E até interessante que cobre. Porque a seleção brasileira parece que só pega no tranco. E é o que mais uma vez estava acontecendo. Eu estava 3x1. Presumo muito mais próximo do quarto, do quinto. E agora está num resultado complicado. E agora a torcida começa a gritar. Burro, burro, burro. Enquanto você viu. Ali no banco. O Hernandario Gomes pedindo garra para a sua equipe. Olha só. A energia do torcedor brasileiro. Uma energia negativa para cima do Vanderlei. Mas ao mesmo tempo em 93. Com 23 minutos de jogo. O Brasil já empatado em 0x0 com o Equador. A gente vê toda a braveza do Vanderlei. A torcida pedia a Tele Santana. Que na época era o técnico top do futebol do Brasil. Hoje não há um técnico, pelo menos considerado pela torcida até pela imprensa. Superior ao Vanderlei ou talvez no mesmo nível. Então você vê. A torcida xinga o técnico de burro. Mas não pede um outro. O momento é muito mais favorável ao Vanderlei e a essa seleção. Então não dá realmente para a gente fazer qualquer tipo de comparação com aquela pressão absurda de 93. Mauro, vamos passando aí de 33 minutos. O empate com a Colômbia. Para quem conhece o futebol colombiano. Pode ser considerado um bom resultado. Tinha a altitude de Bogotá. E era o início de trabalho exatamente. O peso da estreia pode ser considerado um bom resultado. A gente sabe que essa seleção a gente conversava antes do jogo. A convocação do Vanderlei e Luxemburgo. Que parece ter sido a melhor convocação dos jogadores que estão em atividade nesse momento. O torcedor tem que ter um pouco de paciência. Agora, pedir paciência para o torcedor brasileiro no Morumbi enfrentando o Equador. Esse torcedor, às vezes, não conhece o futebol do Equador. E pouca gente conhece. Já que, como eu disse, tem seis jogadores que jogam no Equador. A gente está conhecendo os times do Equador neste momento na Libertadores. Os três já estão fora da Libertadores. Depois um na Bolívia, que é o Blooming, que também passou pela Libertadores. Três no México. Pouca gente vê o futebol mexicano. Em um no Estados Unidos, ninguém vê o futebol americano. Então pedir também paciência para essa torcida é um negócio um pouco complicado. Essa torcida, a gente tem de entender um pouco. Porque um resultado de três a dois pelo futebol do Brasil é complicado, né? Se eu estivesse na arquibancara, eu também estaria gritando. Como qualquer outra pessoa, se o Vanderlei estivesse na arquibancara. Até porque ele é muito impetuoso, muito passionário. Eu faria a mesma coisa, absolutamente no futebol, isso. Só que a gente, a posição do Edilson era de impedimento. Vamos depois do lance, a gente completa. Aí está o Edilson. Quem sabe agora o quarto gol. Alex, a tentativa de fora. Boa defesa do Sebadio. Chegou, chegou o Brasil. Apareceu o goleiro Sebadio. Está aí o lance para vocês. Canteio para o Brasil. O torcedor, no fundo, e somos todos torcedores, né? Todos aqueles que têm paixão pelo esporte. Ele é criança com chupeta. Você bota a chupeta na boca, o céu se abre. Você tira, chora. Então é mais ou menos assim. Se sair o gol agora do Brasil, já o técnico já volta a ser gênio, né? E quem sabe agora, quem sabe agora, vamos para a cobrança do escanteio. A bola no segundo pau. Deu um soco nela esquisito, o Sebadio. E a bola vai passando para o Dela Cruz. O homem que fez um golaço, o segundo gol. Aliás, os dois gols do Equador, dois golaços, né? A Guinaga no primeiro tempo. E agora o Dela Cruz nessa segunda etapa. Aliás, foi o segundo gol do Dela Cruz com a camisa do Equador. E os dois gols dele contra a seleção brasileira em 26 partidas. O Equador, com duas partidas, vai marcando mais gols do que a equipe brasileira. Dois gols em cima da Venezuela e dois agora em cima do Brasil. E o Brasil em eliminatórias de Copa do Mundo, em todas as partidas que já disputou, que são 40 com essa, só tomou dois gols em duas oportunidades. 6 a 2 na Venezuela em 69 e 2 a 0 para a Bolívia e La Paz em 93. É o décimo sexto gol que o Brasil sofre em eliminatórias. E a torcida agora, quando o Equador fica tocando a bola, fica gritando olé, olé, olé. O torcedor que recebeu a seleção brasileira com festa depois de sete anos, essa seleção ausente de São Paulo, agora vai ficando na bronca, vai saindo preocupada. Pelo menos a torcida vai saindo preocupada com o futebol apresentado pela seleção brasileira nesse início de caminhada para a Copa de 2002 na Coreia e no Japão. E o futebol hoje é cada vez mais igual, cada vez mais nivelado por cima ou por baixo, e isso também se deve até ao trabalho da própria PSN que mostra o mundo, né? Isso a casa, depois do lance. Olha só a tentativa com o Vampeta, é o que a gente sempre falava, Mauro, na transmissão da Libertadores, que tinha uma importância muito maior do que um próprio jogo para os técnicos e para o torcedor conhecer o nosso futebol, o futebol da América do Sul. Essa aqui é uma competição melhor ou do mesmo nível ali, o cartão amarelo, melhor ou do mesmo nível de Copa da UEFA, Copa dos Campeões. Nível com a seleção brasileira. E nada de mexer no Banco do Brasil, vamos passando aí dos 38 minutos, é preocupação para a torcida brasileira aqui no Morumbi e na PSN. Olha só o toque, essa bola passou na cara da defesa brasileira, quase, quase o Delgado empatava a partida, está aí o lance. Mais uma vez bateu cabeça a defesa do Brasil. Nem bateu, né? Ninguém subiu o hotel. E essa defesa só tomou dois gols de cabeça com o Wanderlei, mas hoje está numa atuação do mesmo nível da atuação aérea, né? Da zaga equatoriana. A força aérea brasileira hoje não se viu aqui no Morumbi. Aí está o Brasil em busca do seu quarto gol, vai vencendo a equipe do Equador 3 a 2. Vai vencendo e não vai convencendo. A Tilson, livre, livre, está o jogador Edilson aqui na direita. Agora sim a bola chega a ele. Vai se mexendo o Alex. Não chega ninguém do Brasil na frente. O Wanderlei fica ali no banco pedindo para a equipe ir para cima. Está uma arara o Wanderlei. Quem sabe agora o Atilson vai tentando o cruzamento. Cruz e a defesa do Cevadios. Olha só o Wanderlei, ó. Fica gritando com o Rivaldo agora. Rivaldo, Rivaldo. Tem que gritar com o time inteiro, porque é uma coisa chegar de 3 a 2, criando várias oportunidades, mas o Brasil criou pouquíssimas. Ele teve hoje, até agora, um excepcional aproveitamento de chance. Porque o Brasil criou muito pouco. Uma seleção brasileira em eliminatórias de copo é muito pouca. E o Equador vai pressionando nesse finalzinho do jogo. Fica aberto ali. O Blando é para ele. Chega a marcação. Passou pelo Hurtado. Vai ter tanto sair o Brasil. O Edilson fica livre aqui na direita. O Wanderlei agora fica de pé. E um detalhe também. Se o Brasil não teve tempo para treinamento, entrosamento, o time do Equador também não. Alguns jogadores estavam reunidos desde o início da semana passada. Mas, por exemplo, quem joga no futebol mexicano, que são 3 na equipe titular, esses jogadores não estavam. Quem joga nos Estados Unidos, o Graziani, também não estava. Quem joga no futebol boliviano, também não estava. Só se apresentou no domingo. Então, isso aí vai acontecer sempre na América do Sul. E eles perderam o Tchalá em cima da hora convocado. Domingo foi trocado pelo Candelário. E era um jogador que provavelmente entraria hoje em campo. Ou como titular, ou na contusão da Guinaga, seria o homem para completar o meu campo. E os dois zagueiros titulares não estão na equipe. O Montanho e também o Jaco. E o lateral esquerdo, Cagua, que apoia muito bem. Saiu contundido contra a Venezuela. Talvez hoje não jogasse por uma questão tática. Mas também era outro titular da equipe. do técnico Hernão Gomes. Daqui a pouquinho tem Cavíades na equipe do Equador. Enquanto que Capu tem a cobrança desse arremesso lateral, Vampeta tenta sair da marcação do Obregón. Faz o toque para o Rivaldo. Pouquinho mais atrás para o Atilson. Está livre o Alex no meio. Melhor para o Vampeta. Atilson. A marcação em cima dele, a Jove. Vai embora o Atilson. Faz o toque para o Amoroso. A recuperação foi do Tenório. Cavíades fica preparado para entrar na equipe do Equador. E deve agora sim sobrar para o Delgado. Cavíades, que é um atacante, pode jogar um pouco mais atrás, mas deve jogar à frente. Já jogou pelo Peru. Já está no Puebla do México. E é outra grande esperança no futebol do Equador. Tem apenas 22 anos e fartilheiro da Liga Equatoriana em 98 com 43 gols. É muito bom o jogador. O Brasil fica todo com seu jogo na esquerda. Agora que vai apoiando o Cafu. Atilson se manda o Cafu. Vai embolando pelo meio. A tentativa é para ele. Cafu e o impedimento já apontado pelo Jorge Arango. Vamos então para a substituição. Vai saindo a Jove. Ele que entrou no lugar do Aguinaga no primeiro tempo e vai saindo agora. E é impressionante a vontade do Hernan Gomes. Não quer perder para o 3x2. Ele quer empatar o jogo. Mete praticamente três homens na frente. Delgado, o Hurtado e agora o Cavíades que sabe trabalhar essa bola. O Equador não está jogando para perder de pouco. Está jogando para empatar. Aí a substituição na equipe do Equador. Vamos chegando aí aos 43 minutos, Mauro Bede. A sua análise com relação à equipe brasileira. O Brasil que vai vencendo o Equador por 3x2. E não vai convencendo a torcida aqui no Morumbi. Eu acho que a torcida em todo o Brasil curtindo a PSN, a paixão no esporte. Ok que o Brasil não teve tempo para treinar. Que a pressão no Morumbi é sempre complicada. Embora hoje não tenha sido tanto. Está certo que o Equador fez uma belíssima partida de futebol. Deu pouco espaço à seleção brasileira. Mas faltou muito do Brasil nessa seleção do Brasil. Faltou inventividade, criatividade, passagem pelos lados, movimentação à frente. Uma defesa mais segura e até típica do Brasil. Mas faltou jogadas de área. Para quem tem um potencial de amoroso, de Edilson, faltou muita coisa. Mas era até de se esperar que houvesse essa ausência de jogadas de área. Porque são jogadores que saem dela. Mas ninguém se mexeu, ninguém criou, ninguém abusou, ninguém ousou. O Brasil fez uma partida burocrática e 3x2. Pelo que o Brasil deixou de jogar, é goleada para a seleção de Luxemburgo. Não que esteja num caminho errado, esteja tudo perdido. O Brasil vai se classificar até quem sabe em primeiro, apesar da Argentina. Mas ainda falta muita coisa até o José. E eu acho até que o Brasil vai se encontrar. O Brasil precisa sair, precisa levar tranco em eliminatórios de Copa do Mundo. Mas falta mais coisa do que eu imaginava para esse momento. O Brasil que tem a próxima partida no dia 6 de junho contra a equipe do Peru em Lima. Aí depois o Brasil volta a jogar no Brasil. Aí a história é no Maracanã, onde a cobrança também é fortíssima, pegando a equipe do Uruguai. Que é uma equipe no papel superior a esse time do Equador. Esse jogo vai ser no dia 28 de junho. E o Brasil com o Luxemburgo vai chegando a sua sétima partida em casa. São 5 vitórias, 2 empates, continuem invictos jogando no Brasil. Já passamos aí de 44 minutos, vamos até 47 minutos, vamos ter 2 minutos de acréscimo. Esse é Dilson. Torcedor agora não vai a mais, mas já fica com aquela cara assim de quem não gostou. Público 64.738 torcedores no Morumbi hoje. Ali vai saindo o goleiro Cevádeos. E em 93 eram 77.916. Também porque na época cabiam mais de 100 mil pessoas no estádio do São Paulo Futebol Clube. Foram cerca de 60 mil ingressos colocados à venda. Tivemos então quase aí, quase 5 mil pessoas não pagando. Olha só o Morumbi como está bonito nesse finalzinho de jogo Brasil-Equador. Poderia estar mais festivo, mas o Morumbi está bonito. A torcida de São Paulo hoje realmente trocou as camisas de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Pelas cores do Brasil, verde, amarelo e azul. E o Vanderlei inconformado com essa vitória magra por enquanto. Fica aí de pé, continua gritando com a sua equipe. Vai saindo aí o Brasil. Vamos chegando aos 46 minutos. Brasil 3, Equador 2. A primeira vitória brasileira nas eliminatórias rumo à Copa de 2002 na Coreia e no Japão. Mais uma vitória que não convenceu. O que importa realmente são os três pontos. Mas em termos de Brasil, o primeiro no ranking da FIFA importa mais também. Aí está o Rivaldo. Ali a falta cometida pelo jogador Cadíades. E na história do Brasil jogando no Morumbi, é a décima quinta vitória com oito empates e apenas uma derrota. Esse é Cafu. O toque à frente. Vai buscando o Edilson. Fica pedindo a falta. A falta não marcada pelo Henry Cervantes, o árbitro colombiano. Vamos chegando aí a 47 minutos. A preocupação agora do Luxemburgo é com a marcação. Antônio Carlos. Amoroso. E a torcida continua gritando aqui atrás do Banco do Brasil. Romário, Romário, Romário. Cafu. Está aí o Cafu. Finalzinho de jogo no Morumbi. Brasil 3, Equador 2. Ali o Vampeta acabou sendo desarmado pelo Delgado. Agora é a vez da seleção do Equador. Sai o Dida. Toca para o Atilson. Chegamos a 47 minutos. Final de partida no estádio Morumbi. Brasil 3, Equador 2. O Brasil vence.